de saúde. A falta de medicamentos em Joinville ainda é um problema, problema, desculpe, sério. Hoje nós vamos mostrar o drama de uma paciente que está há quase uma semana sem o remédio de uso contínuo. Isso é gravíssimo, né Sabrina? Porque o caso dela, olha, é preocupante, gente. Com um transplante de rim feito, ela precisa do medicamento, pois corre o risco de perder o órgão. Confira. O transplante de rim foi uma batalha para a família Jacinto. Dona Rosilene ficou oito anos na hemodiálise até conseguir receber o órgão doado pelo irmão. Uma luta que o seu João não esquece. Para conseguir um rim foi difícil, porque a compatibilidade, né? E eu não podia, eu sou diabético, sou hipertenso, a minha esposa também não podia. E daí foi obrigado a... fomos procurar na família, né? Até que encontrou um irmão dela que doou o rim dela. Para se manter saudável nos últimos 11 anos, com o rim transplantado, a manicure precisa tomar dois remédios de uso contínuo. Um deles, chamado ciclosporina, age no corpo para evitar a rejeição. Por mês, ela tem direito a receber 90 comprimidos. Mas desde o início de junho, a Rosilene não toma medicação fornecida pelo Ministério da Saúde. E o motivo está neste documento entregue pela farmácia escola. O remédio está em falta. Com a saúde debilitada, ela corre o risco de perder o órgão transplantado. Na última visita ao médico, foi orientada à internação. A família já tentou de tudo para conseguir o remédio. Sim, liguei. Inclusive liguei para todas as farmácias de Jaraguá do Sul, Guaramirim, São Francisco, para Curitiba, liguei as farmácias de Joinville, manipulação. Infelizmente, é um medicamento que não é fornecido e não é fabricado de tipo nenhum. Infelizmente, é um medicamento único que propriamente do governo, que vem do governo mesmo. Segundo a Agência de Desenvolvimento Regional, o medicamento vem do Ministério da Saúde e é distribuído para os estados. Em Joinville, a farmácia escola da Oliville busca as unidades na capital e entrega os pacientes. Para quem dependeu de um órgão novo para escapar da morte, o tempo de espera pelo remédio pode ser fatal. O sentimento é de revolta. Porque não é de agora que está faltando esse remédio. Já faz tempo que está faltando. Todo mês quase falta. Todo mês. Esse mês passado foi a mesma coisa. Agora de novo. Para quem ficou na fila da Imodialis e sofreu o que eu sofri, não quer voltar para lá. Gente, que triste isso, hein? Muito triste mesmo, hein? Bom, a nossa equipe de reportagens esteve na farmácia escola da Univir e foi informada que só a Secretaria de Estado da Saúde pode prestar informações sobre a falta desse medicamento. A assessoria de imprensa da agência regional informou que há falta da ciclosporina de 50 miligramas. O abastecimento está normal nas dosagens de 100 miligramas e 25 miligramas, que seria o remédio prescrito à dona Roseli.